Fala pessoal e hoje eu vou fazer o unboxing e o review do filme O Mogli e o Menino Lobo, né, que eu comprei agora nesse salto, no surto da Americanas, né Que aqui tava 39, mas eu paguei 8, né Então, né, pessoal, o que vocês acham dessa ideia minha, né, de fazer o review e o unboxing no mesmo vídeo Também pra economizar mais os vídeos do canal, né Então vamos começar aqui, né, vamos tirar e eu vou fazer tudo no mesmo vídeo Eu acho que vai ficar legal, né, pessoal, cuidado na hora de tirar a tesoura, né Porque, né, vocês podem se machucar, principalmente as crianças, né Principalmente as crianças que são, né, que precisam tomar cuidado porque senão, né, vocês sabem Então, né, esse filme é legal, acho que é o melhor live action da Disney, na minha opinião Também porque eu só assisti esse e o Rei Leão, né Então, né, aqui tem a arte de capa, né, com todos os elencos do filme Só tem elenco top, só tem elenco, só tem gente top E aqui tem, né, os principais do filme, né É o Fred, não, não é o Fred, né, não é o Fred Aqui tem a lombada, ó, verde, muito bonita, ó Aqui, ó, lombada muito bonita, gente, gostei E aqui tem essa parte de trás que eu achei muito nada a ver Tipo, aqui é um verde Ué, o que que tem a ver? Um filme é de floresta, eles poderiam ter colocado outra coisa Esse verde aqui ficou muito mais, é, civilizado, sabe E aqui tem algumas fotos do filme E a sinopse E aqui eu uso os bônus Só tem um só Né, como eu abri esse DVD agora, eu não posso falar muita coisa dos bônus Né, nem do áudio É que tem áudio português e inglês E legendas portugueses e inglês As coisas aqui E vamos ver o disco Olha só, olha só, gente Olha só, o disco bem bonito, né Disco bem bonito, gostei, gostei, gostei É, esse filme, né, como eu falei É o melhor live action da Disney, na minha opinião Então, né, pessoal É, deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder o vídeo Se inscreva nos canais parceiros Vou só falar dois O canal Um, o Nerd Prexoso E o canal Super Gato King O meu amigo Super Gato King Tá fazendo uma série de De Angry Birds Go Esses dias, né E tchau E tchau